A gente agora vai falar de um livro que se chama Execução, que vai mostrar como é que a gente também pode contribuir para que essas coisas aconteçam dentro das organizações e vamos chegar no perfil do líder, da pessoa que conduz esses processos. Uma coisa que está por trás dos conceitos desse livro é o seguinte, primeiro, a gente supõe que quando ele está falando de organização, ele não está falando mais daquela organização burocrática que a gente chama de Taylorista Fordista, onde as pessoas, as áreas estão organizadas de forma fragmentada. Ele está falando de uma nova organização, que as pessoas são integradas às atividades e às tarefas de uma forma orgânica. A execução para o Rancharan significa um agir em cima de uma racionalidade e com o coração. Ou seja, dentro dessa perspectiva orgânica, você juntar a inteligência com a emoção e com a ação. A execução é o principal trabalho do líder na empresa e aí ele vai quebrar o paradigma de que tem um grupo que pensa e um grupo que executa. Então, todos são potencialmente líderes e todos têm que mostrar na prática o seu comprometimento com os resultados da organização. E aí, dentro dessa ideia, dessa empresa orgânica, ele vai ressaltar três processos-chave. O processo de gestão de pessoas, o processo de gestão da estratégia e o processo de operação. Então, se na empresa antiga, tradicional, esses processos eram conduzidos por uma área específica ou por uma pessoa específica, aqui não. O líder precisa estar envolvido pessoal e profundamente com o negócio. Então, dentro dessa liderança compartilhada, a coisa fundamental é que ocorra o diálogo. A execução, para concluir, é um processo. É um processo que envolve inteligência, emoção e ação. É um processo contínuo e que tem que ser compartilhado dentro da organização. E aí, dentro da organização. E aí, dentro da organização.